Depois de dois anos parado, retorno da tradicional Cavalgada da Serra em prol de identidade tão importante que é a PAE do município? Isso, nós estamos aí retornando após essa pandemia, após dois anos sem realizar a Cavalgada da Serra da Tormenta, que é a mais famosa aqui da nossa região, do sul de Minas, todo, realmente uma cavalgada que virou tradição aqui no Carmo, estamos aí desde 1993 realizando a Cavalgada e ficamos aí esses dois anos e agora retornando com toda a força, o pessoal todo com saudade e a gente realizando aí em prol da PAE aqui de nossa cidade. Agora, no próximo domingo, nós estamos aí todo mundo junto, firme, em prol desse grande evento aí para a PAE. Alguma novidade no percurso, coisa assim? Não, o percurso é o percurso tradicional, a gente aguarda aí todo mundo, a gente acha que vai dar um número, sabe, eu estou até preocupado porque o tanto de gente que está falando que vem para a Cavalgada esse ano. O pessoal está com saudade da Cavalgada, o pessoal está sentindo falta aí das Cavalgadas, dos eventos, né? Então, mais um evento que vem aí retornando aí as atividades, as festas, né? Afinal, o pessoal também precisa se divertir. Então, é o evento tradicional, é o trajeto tradicional mesmo, aquelas paradas todas que nós estamos fazendo. E este ano também estava aí a questão de não chegada no Parque Exposições devido à situação que o parque está, mas a Prefeitura, e aqui eu quero deixar o meu agradecimento ao prefeito Felipe Cariello, ao vice Douglas e a toda a equipe da Prefeitura pelo empenho que estão tendo aí essa semana para que coloque o parque aí, para que a gente possa estar fazendo a chegada da Cavalgada lá no parque e que seja realmente uma grande festa. Como é que a PAE arrecada esses donativos? É feito inscrição na hora? Isso, nós vamos fazer as inscrições na hora, vai ser sorteado um potro, um lindo potro lá, né? Para quem está fazendo as inscrições, não precisa ser só os cavaleiros, quem quiser participar é uma maneira de estar ajudando a PAE. Nós sabemos que as entidades aí nesses dois anos aí também foram sacrificadas, né? Sem fazer as festas, os eventos que geravam renda também para as entidades, e na PAE não é diferente. Então, você fazendo a inscrição, você comprando lá também para ajudar a PAE lá na saída, lá na pracinha lá do cemitério, você vai estar colaborando, vai estar concorrendo ao potro, e toda a renda também do que vai ser vendido nos bares ambulantes aí, também no parque de exposições, 100% da renda, toda para a PAE. Você vai estar colaborando com a PAE, se divertindo, participando desse evento, né? O pessoal, os amantes aí do cavalo, né? Que vão estar junto com a gente. E é uma maneira da gente se confraternizar também, porque na Cavalgada da Serra a gente encontra pessoas que só se encontram durante a Cavalgada da Serra. Foi feito convite para outras comitivas da região, Jim? Isso, o convite está geral aí, nós estamos com divulgação grande aí nas redes sociais, aqui na Onda Sul também, e o pessoal participando, a gente recebendo toda hora aí, mensagens das pessoas que estão vindo, pedindo orientação, informação. Vai ser uma grande festa, realmente, e a participação vai ser estrondosa, eu acho, esse ano aí, devido aí, essa falta que as pessoas estão sentindo aí, de estar dando uma volta a cavalo, né? E da Cavalgada em si, que é um grande evento, que é um evento que veio para ficar, né? E que a gente vai torcer para que perdure aí por muitos anos, e a gente pede, principalmente, responsabilidade de todos os cavaleiros, de todos que vão participar, porque nós vamos ter crianças e idosos, nós vamos ter mulheres, então a gente pede, primeiramente, a responsabilidade de cada um para que o evento seja, realmente, um sucesso, e que a gente possa ter essa renda aí, destinada à PAI, a PAI, é um grande êxito aí, nessa renda desse evento.